Olá, Blue Boy, deixa eu ver se contra-ataca, ae o especial move dele contra-ataca Blast meus amigos, eu queria saber isso Salve meus amigos, sejam bem-vindos, é com muita alegria que eu falo pra você em casa que o meu personagem favorito do filme Dragon Ball Super Broly Godita Super Sayajin, é grátis dentro do Dragon Ball Legends, basta você jogar o jogo Vem aqui no evento recomendado, Super Sayajin Godita, ele é muito forte Rodolfo, não meus amigos de longe, ele não é um personagem forte que vai bater em todo mundo Mas tem habilidades legais, e o especial move Stardust Rain, é o especial move que eu esperava ver há muito tempo, há muito tempo, desde a primeira vez que chegou o primeiro A sua especial skill é boa, ao ativá-la você compra uma nova carta de Strike, restaura o 1550, cancela atributos de downgrade e abnormal conditions Sua main ability, pra você comprar o especial move e restaura o Ki, o próximo dano de especial move aumenta em 80%, todos os inimigos Perde 1 na velocidade de puxar as cartas durante 15 segundos, e ele sela aleatoriamente uma carta da mão do oponente A carta de Strike dele é interessante, você ganha 1 na velocidade de puxar as cartas durante 5 segundos, igual a do Broly Fury com o Paragas Ele se equipara com aquele Broly, esse Godita aqui, a diferença é que o Broly você precisava gastar cristais, ele não, ele é melee na cor roxa Ele tem muito dano quando começa a batalha, 80%, reduz o dano que recebe em 50%, mesmo ele não sendo OP Nós vamos jogar com ele agora, eu vou colocar ele nessa formação Fusion, já com bônus de Zenkai do Super Vegito, tá? E temos aqui o Instinto Superior, na cor vermelho, pra protegê-lo Se você não tiver o Instinto Superior, tem outro personagem vermelho que você pode usar, que é o Godita Inicial, o vermelho Como assim? Ele vai com 2 verdes e o vermelho, eu vou com 2 roxos e o vermelho Linda Vados, como vai você? Causamos downgrade nela, meus amigos, estamos pulando aqui e ela pula de lá Instinto Superior, paciente Vamos assim Disputa de Wii O meu Wii causa mais dano de Strike É a habilidade do Godita Vamos com o Godita De Especial Bovi Cara, ficou massa demais essa animação Era de um Godita que já tava no jogo isso aqui Massa demais Mude para Wii Não mudou Beleza Eu vou fugir Perfeita Beleza Ele restaurou toda a Unique Gaud Beleza Vamos fazer assim Não, cara Tá bom, vai Fez o Rising Blast Ele esquivou, né? Tá Vou entrar e fazer o Rising direto Ele já não tem mais o Ultimate mesmo 8 milhões Esse Gaudita não cancela Endurance, né, cara? Se cancelasse Ainda acertou Olha os deuses do Legend Desfavorecendo o nosso oponente Vamos aqui usar aqui o Cell Skill Ih, rapaz Vou derrubar esse Wii Deu forfeit! Instinto Superior não deixou a gente usar o especial move legal Androids e Goku Wii Vou começar com o Wii E vou levar os dois roxos Godita e Redito É... Essa... Essa equipe aqui do nosso oponente Tá sendo muito usada do PRP, meus amigos Tá, ele também começou Então, tranquilo Tirei dano de você Primeiro Tirei dano de você Primeiro Uou, uou Oi, Wii Wii Z, retweez o que da gente Olha isso De repente, tudo começou a ficar mais devagar De repente, algo começa a acontecer nesta partida Uuuu 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 E tem especial skill na mão Eu sabia Jogador, já que tudo tá mais lento Vou tentar usar um especial move aqui Só pra ver o dano que vai causar Toma Tá, eu vou tentar de novo Toma 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 Atria Toma Tira Toma 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 Fox Uuuu Tira 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 Vamos lá! O que é o que é o que é? Vamos lá! O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá. O que é isso? Vamos! Interessante que ele não deixou os androides de líder do time Seria mais interessante Até porque o Whis é God aqui Ele não precisa ser o líder não Vamos lá Dois roxos E o nosso personagem vermelho para protegê-lo O instinto superior completo Androides, Vegeta e Whis Beleza Bom começo Usou Strike Ganha velocidade e mais um para comprar as cartas temporariamente Igual o Broly né Whis reduziu o nosso Ki Boa Whis Vamos ver a sua defesa Whis tem um dano baixo também né O que você vai fazer rapaz Eu vou fazer especial Ah ele embaralhou minhas cartas Eu acertei Eu queria fazer especial move Eu sei que eu tenho Strike ou Blast aqui Bom Eu devia ter usado Blast né Perfeito Ui Vou usar esse especial skill com o God Ele restaurou o Ki Ele restaura o Ki E puxa um Strike Esquiva perfeita Estou indo muito afobado né cara Contra o Whis a defesa dele é boa Olha o Rising Rush vindo meus amigos Tá aceito Não tem especial skill na mão não Esquiva perfeita Perfeito Minha esquiva também foi Cara eu vou fazer o Rising Rush Ele joga bem Ele joga muito bem Mas Deus Não tem a ter liberdade Ah. E aí Ithe E aí 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 O que é isso? Ó, o Vegeta tá com defesa extra. Vamos ver. Tá bom, gostei. Não tá ruim, não. Agora ele restaura o life sempre que compra a carta. Boa, meu amigo, Godita. Ui. Muito bem. O nosso oponente também tem um novo Godita com buffs de Zenkai do Reddito. E mais, ele tem o poderoso Godita Ultra. Muito bem. O começo é nosso. Vou usar aqui a especial skill pra comprar outro Strike. A defesa do dele tá boa. Ou é o nosso dano que está baixo? Foi Godita contra Godita. E o Godita resistiu. Tudo igual. Concentra... Eita! Foi baixíssimo. Que tal mudar pro Godita verde? Não quer? Ele vai pegar o Special Move primeiro, né? Com a Unique Gauss. Pegou. Tem o Special Move na mão. Olha o Special Move legal vindo! É grátis, meus amigos! Pra todo mundo. Basta jogar o jogo. E você vai ter esse personagem. É a primeira vez que ele veio. Eu gastei cristais, viu? E não peguei. E não peguei. Tem o tempo de esquivar, né? Manda outro! Showcase dos dois lados, meus amigos! E jogador, você foi paciente, hein? Eu tenho Rising Rush na mão agora. Ah, lendas! Agora você não deixou esquivar. Manda outro. Quanto o Special Move, hein? No ar. Vocês estão vendo mais o Godita pelo nosso oponente do que por mim. Estou achando a defesa dele muito boa. Tá, me concentrei mais agora. Ainda assim não deu. Ainda assim não deu. Vou sacrificar o Godita. Pra proteger o Godita. Perfeito! Para de pular, rapaz! Ele cancelou. Cover Change. É pra garantir. Perfeito! Resista, Godita, pelo time! E foi bom isso, hein? Foi muito bom. Muito bem. Que partida difícil, hein? O outro oponente é habilidoso ou não é? Vamos, amém! Vamos, amém! E fazer o Special Move. Agora um personagem sai da partida. Ao usar amém, você também sela uma carta do oponente. E tira em um a velocidade dele comprar as cartas. Bom dano, hein? Um Strike só. E esse é o novo Godita free to play. É um personagem reaproveitado. Sim, meus amigos! O Special Move era do NPC? Era! Mas aí, gostei. Gostei de finalmente ter um Godita com aquele Special Move. Pra gente brincar no PVP. Eu fico por aqui. Espero que você em casa tenha gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!